Fala galera, hoje a gente vai ligar pela primeira vez o Xbox Series X e quem vai me ajudar é o João Pedro, né João Pedro? E aí galera, beleza? Beleza, ele já está devidamente instalado a gente tem uma televisão aqui 65 polegadas OLED da LG preparado para a nova geração tem um monstro ali descansando que é o PS5 e agora bora lá João Pedro a gente pegou o controle aqui, vamos ligar a TV o controle é um pouquinho diferente, a gente falou mais a respeito no unboxing então bora lá pode ligar, pode ligar o Xbox ligou no controle, ligou vamos ver se a televisão já vai pegar o... demora um pouquinho o HDMI é, a televisão identificou beleza, vamos dar ok aqui beleza, agora e é diferente do Xbox One Xbox One, né? é a primeira vez galera a gente fez o vídeo do unboxing aí ele fala para configurar o aplicativo mas vamos fazer tudo aqui mostrando para vocês vamos pular aqui apertando o botão aqui nossa língua colocar português pá, já passou aqui é pro... Brasil o resto está conectado ali sim, a gente já ligou o cabo de rede para não ter perdas a gente mora no Brasil Brasil ele pede uma atualização de 772 MB que é a primeira vez então ele vai atualizar bora lá, Ju Pedro está acabando a atualização 92% ele já reiniciou vamos aguardar aqui vamos lá 93% olha como ele fica bonito na prateleira, hein? qual que é mais bonito galera? esse aqui ou esse aqui, hein? iiii, briga boa, hein? briga boa vamos ver os dois controles também, ó dois são bonitantes é, o PS5 está ali, ó vamos pôr aqui do lado reiniciou colocar os dois aqui do lado agora ele pede para olha lá é para a gente testar é para a gente testar, ó vamos atualizar o seu controle ah, tem que atualizar o controle bora lá deve ser rápido, né? acredito não galera, terminando a atualização do controle vamos ver o que vem a seguir 100% vamos ver quero jogar não me deixa atualizado em seguida você tem que entrar com a conta da Microsoft isso, agora a gente vai entrar com uma conta da Microsoft da próxima galera, digitamos aqui o e-mail a senha e agora está indo para a próxima tela aí, ó utilizando os seus dados coletando o diagnóstico da próxima, João Pedro ele quer coletar informações uma parte obrigatória ajude a melhorar a experiência quando você envia dados de uso vamos colocar não quando compartilhamento dados com editores compartilharemos dados de uso dos editores dos jogos do aplicativo que você usa beleza, próximo o Rafael encontrando as configurações ah, ele encontrou as configurações do último Xbox a gente não vai usar que a gente vai fazer do zero coloca não opções de entrada sem barreiras ou seja, qualquer pessoa pode entrar no jogo a do meio é pedir uma senha uma chave e a última ali é a opção bloquear você precisará autorizar cada entrada então vamos como é só a nossa família que usa vamos deixar sem barreiras como você quer entrar? usar entrada instantânea vincular controle vamos colocar ignorar isso adicionar os membros da família pular não, vamos ali apareceu a conta do João Pedro então vamos adicionar ele porque essa conta aqui vai ficar para o Rafael depois dessas configurações a gente pode mudar olha lá, ele está oferecendo o Game Pass a gente vai assinar, lógico que é um plano muito bom mais de 100 jogos para console e PC e por enquanto coloca não ali horário de Brasília 24 horas beleza enquanto não estiver usando economia de energia ou inicialização mais rápida imediata vamos colocar essa imediata ele fica sempre ligado em segundo plano manter seus jogos atualizados sim ele vai localizar as melhores configurações da TV ótimo será? é quer manter sua tela em 4K ou tentar manter em 4K do lado direito agora sim a gente vai aproveitar leve-me para a página inicial bora lá agora sim isso aqui a interface do me parece muito igual do Xbox One né João Pedro? sim bem parecido ao contrário do PS5 que mudou totalmente a tela inicial do Xbox me parecia a mesma vai navegando nas opções ali tá bem bem parecido jogos não tem nenhum ativos volta lá na tela aí ó aqui ó é praticamente 800 gigas isso de SSD é uma diferença bem grande muito mais rápido para acessar os jogos os saves e dá uma navegada nas opções João Pedro aqui é o Game Pass vamos usar galera aqui em configurações na parte geral tem várias opções para você configurar rede parte de segurança a opção legal aqui é TV e vídeo é olha só já está configurado para 4K a 120 Hz e você pode conferir ali ó no detalhes da TV se a sua televisão suporta a configuração máxima do Xbox tipo ó ela está tudo certinho está tudo ticado né quanto mais certinho se você tiver aí melhor para você ter uma melhor experiência como é que você vai usar o Xbox Series X a TV com a televisão com a sua televisão então é legal você vir aqui e conferir as suas configurações você pode deixar tudo no máximo que cola beleza vamos voltar vamos voltar no menu galera esse foi o vídeo ligando pela primeira vez o Xbox Series X espero que vocês tenham gostado se tenham gostado deixa o joinha compartilhe com os amigos e falou e falou